Cor, barulho e muita agitação. Essa pode ser a definição para a quadra do Santa Rita na noite de ontem. Três equipes, uma mais animada que a outra, disputaram a segunda gincana estudantil da unidade escolar Marcos Parente. A gincana fez parte de um projeto trabalhado na escola ao longo deste semestre. Esse projeto tem como segunda gincana cultural, agora antes unidade escolar Marcos Parente, agora sete, cento e cinco de integral Marcos Parente. Agora com esse projeto nós queríamos trazer família, escola e esporte. Após um momento cívico com a execução do hino nacional e do hino da escola, o diretor Jefferson de Sousa fez a abertura oficial da segunda gincana estudantil com o tema esporte e inclusão social. Professores, coordenadores e direção da nona gré prestigiaram o evento. Acreditamos que esse momento é de grande importância para a unidade escolar Marcos Parente. trabalhar um projeto de tão grande valor, como é inclusão social. Neste momento ele determina o aluno a descobrir a si próprio e isso só nos deixa envaidecidos. Abrindo as apresentações, cada equipe mostrou uma coreografia enfocando o tema da gincana. A primeira a se apresentar foi a equipe par, Legião Verde. Depois foi a vez da equipe azul, Gladiadores Buscando a Igualdade. A coreografia trouxe uma cadeirante, enfocando bem a questão da inclusão social. A gente queria transmitir que todas as pessoas, a gente pode participar de esporte, não importa se seja deficiente ou que seja, todo o pessoal é aceito. Por último se apresentou a equipe da noite, Esporte Guerreira. A capitã da equipe da noite, Andressa Cristina, parabenizou a escola pela iniciativa. Ajudar os deficientes, a forma de inclusão social, está muito legal aqui, está muito divertido. E não importa quem ganha, o que importa é a gente se divertir. A escola está de parabéns, com certeza, sempre. A gincana foi composta por várias atividades. Uma delas foi a apresentação de banners enfocando o tema e trabalhando inclusive a quebra do preconceito racial. Outra missão para as equipes foi trazer um atleta para falar sobre sua modalidade esportiva. Foi o caso de Bruno Valdimiro, do jiu-jitsu, e de Rômulo Rocha, do enduro de regularidade. As equipes tinham ainda a tarefa de trazer um para-atleta. David Ariel demonstrou sua desenvoltura e habilidade com a bola. Eu agradeço a todos aqui por causa dessa iniciativa, que poucas pessoas têm a coragem de vir até aqui. Poucas pessoas têm coragem de respeitar o para-atleta e eu acho que ele merece respeito. E eu estou aqui representando a classe e agradeço pelo colégio, pela direção que me chamou. Uma inclusão realmente social, uma conscientização da população para as pessoas verem, não só o para-atleta, mas também o negro, o branco, todos, com uma igualdade total na sociedade. Sempre frisando o esporte como inclusão social, a competição enfocou as diversas manifestações artísticas. Na música, as paródias revelaram verdadeiros talentos. A música, as paródias revelaram verdadeiros talentos. O cantor e capitão da Equipe Verde fala sobre a satisfação de participar deste evento. Para mim, é até uma honra participar, porque é meu primeiro ano, meu primeiro ano que eu estou no Marcos Parente. E, cara, está sendo bom demais. Já fiz muitos amigos, muita amizade boa, bacana. E a gente está aqui, você pode ver, está todo mundo junto. Alegria que também é compartilhada pela capitã da Equipe Azul. A gente está assim, a união é o que mais importa. E a gente está muito unido. E a expectativa, a Equipe Azul ganha ou não ganha? Com certeza, com certeza. Dança, música, artes cênicas. Encenações teatrais também foram apresentadas pelos alunos. Essa peça, por exemplo, é uma história verídica. Ela fala sobre a vida da maratonista Ana Luísa Garcês. Enfoca a problemática das drogas e o esporte como solução, como saída. E aí E aí E aí E aí Obrigado.